Olá meus amores, minhas amigas, meus amigos inscritos e não inscritos aqui do meu canal Sejam todos bem vindos Bom pessoal, antes de começar aqui o vídeo, as informações que eu trago aqui para vocês Vou mandar aqui um grande abraço, muito obrigado para três amigos, três parceiros, três pessoas Que estão sempre aqui no meu canal, deixando aqui a sua participação, o seu comentário São Francisco Moreira, Leny Jayane e Uélito Dijon Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação sempre aqui nos meus conteúdos Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e todos que de alguma forma estão aqui presentes no meu canal Bom pessoal, o vídeo que eu trago para vocês é sobre aposentadorias O número de pessoas que buscaram dar entrada em suas aposentadorias, em suas pensões Antes que encerrem a votação final da reforma da presidência Antes que possa realmente valer a nova regra Olha só, o número de funcionários públicos e aposentados em 2019 já superou 2018 Aqui está falando de aumentos de pessoas que trabalham em órgão público Que procuraram se aposentar, pois já está próximo da sua aposentadoria Procuraram logo dar entrada antes que entre as novas regras E não só funcionários públicos, mas sim pessoas comuns Também tiveram grande procura, aumentou bastante no INSS Procura de pessoas dando entrada nas suas pensões, nas suas aposentadorias Nos seus benefícios, antes que a nova regra entre Umas pessoas estão com medo do que possa mudar Outras estão com medo de ter mais dificuldades Do que já tem ultimamente Nesses últimos anos, cada dia mais pior ficando E isso está fazendo uma correria muito grande Olha só Ei Jesus Minha garganta hoje está maravilhosa Olha No serviço público A corrida contra o tempo para se aposentar Antes da aprovação da reforma Da PEC 6 barra 2019 Está a todo vapor Olha só pessoal Em apenas 6 meses O número de aposentados neste ano Já superou todo o ano de 2018 Para vocês terem uma noção Entre janeiro e junho de 2019 Foram 20.652 benefícios concedidos Enquanto no ano passado O número foi de 18.835 benefícios concedidos Olha só pessoal Perfil dos servidores públicos recém-aposentados A maior parte dos servidores federais recém-aposentados Está no sudeste Cerca de 35,3% E a proporção entre os homens e mulheres É praticamente a mesma 50,1% são mulheres E 49,9% são homens Em relação aos cargos que ocupavam A maioria era de nível intermediário Médio Com 68,1% E praticamente todos 98,2% receberam aposentadoria integral A medida de idade destes servidores Que se aposentaram Recebendo de acordo com o último salário da carreira É de 61 anos de idade O Ministério da Economia é o que mais tem aposentados Os dados disponíveis no painel estatístico de pessoas Mostra que O ministro que lidera a corrida pela aposentadoria É o da economia Que no governo de Jair Bolsonaro Fundiu os artigos do Ministério da Fazenda E planejamento Trabalhando com indústria e comércio exterior Ao todo foram 6.705 aposentadorias concedidas A servidores que atuam na pasta comandada por Paulo Guedes Equivalente a 32,47% das concessões nos primeiros seis meses deste ano de 2019 Atrás vem o Ministério da Economia Vem o Ministério da Saúde Com 25,94% Do número total de aposentadoria neste ano de 2019 E o Ministério da Educação Com 20,95% A reforma da Previdência não seria o único fator Diz o sindicato O secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais O DF O Sindicep DF Otton Pereira Neves Destaca que É A reforma previdenciária Não é o único fator Que motivou a disparada Da corrida pela aposentadoria Ele diz que Em janeiro deste ano de 2019 Foi paga a última parcela De uma gratificação de desempenho Acordada ainda no governo Dilma Em 2015 Isso fez com que as pessoas se aposentassem mais cedo Não havia mais nenhuma vantagem em continuar no serviço público Disse Neves A máquina pública federal vai ter um prejuízo enorme Está perdendo toda a sua melhoria Seu patrimônio em termos de recursos humanos A sociedade vai investir essa falta Porque é uma irresponsabilidade Você perder todo esse patrimônio Que é o funcionalismo público do governo Afirmou o secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos O Ministério da Economia, Paulo Guedes, já informou que Não há previsão de realizar concursos públicos nos próximos anos E aí, é todo mundo correndo para se aposentar Com a desculpa que chegou o tempo Mas todo mundo sabe que alguns pontos Com as novas regras vão dificultar Então eles estão correndo já que eles estão no tempo Já que fizeram um acordão com a ex-presidente Dilma Então está no tempo deles correr atrás dos seus objetivos E Paulo Guedes, tanto Paulo Guedes quanto o governo Bolsonaro Dizem que não irá fazer concurso público para funcionários públicos Pelo menos este ano ainda de 2019 e começo de 2020 Então, como irá ficar? Como será a regra desses funcionários públicos Que está atual E qual será se a reforma for aprovada como está? Olha só A aposentadoria dos servidores públicos É regulada pelo RPPS Regime próprio da Previdência Social Pela regra atual Eles podem se aposentar por idade ou por tempo de contribuição No primeiro caso, homens devem ter 65 anos e mulheres 60 Ambos devem somar 10 anos de atuação no serviço público E 5 anos no último cargo A regra atual da aposentadoria por tempo de contribuição no serviço público Estabelece que homens devem ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuições Enquanto as mulheres devem ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuições Ambos também devem somar 10 anos de atuação no serviço público E 5 anos no último emprego No caso, no último cargo Essas são as regras publicadas Aqueles que ingressam ou ingressaram no serviço público a partir de 2004 O texto da reforma da Previdência estabelece que só será possível se aposentar por idade A proposta aprovada em primeiro turno pela Câmara Leva a idade mínima para 65 anos homens e 62 mulheres O tempo de contribuição deverá ser de 25 anos e 10 anos no serviço público E 5 anos no último cargo, no último emprego no caso Para começar a valer, a proposta da reforma da Previdência Ainda precisa passar pela votação final no Senado E a sessão do governo Então estamos aí A corrida Nesses últimos seis meses Dos funcionários do governo Os funcionários públicos E também de pessoas normais, físicas normais Que já estão aptos, já estão no tempo De se aposentarem e não querem pagar para ver Depois da aprovação da nova regra da PEC 6 Da PEC 6, barra 2019 Mais a PEC paralela Que vão se juntar as duas E fazer algumas mudanças Que será Já começou a ser discutida ontem Tem outras discussões hoje Quarta-feira, dia 28 E até o finalzinho Desta reforma Muita coisa pode surgir Muitas mudanças Muitas coisas Continuará do jeito que está E assim vai, né? Então vamos aí ficar atentos Ficar alerta Mas lembrando que Muitos funcionários do governo Já se aposentaram Já estão aí Descansando Enquanto as vagas O que irá fazer? Porque o governo Diz que não vai ter Concurso público E Quem terá Prejuízo com isso? As pessoas que Vão necessitar De serviços De acordo A esses órgãos Beleza? Então muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Até a próxima Informações aqui Para vocês Tá bom, pessoal? Tchau! 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 Obrigado.